Canal Clube dos Animais apresenta Como manter o cachorro limpo sem dar banho Você já deve ter ouvido falar que banhos em excesso podem fazer mal para o pet, mas então, como manter o cachorro limpo sem dar banho? É importante saber que existem algumas técnicas que podem te auxiliar a manter a higiene do seu melhor amigo sem necessariamente precisar levá-lo para o pet shop. Para te ajudar a aprender como manter o cachorro limpo sem dar banho, nesse vídeo vamos falar sobre algumas sugestões que podem ser úteis. Antes de irmos para as dicas, se você não quiser perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Banho a seco O banho a seco é a resposta que você está buscando quando se pergunta como é possível manter o seu mascote bem limpinho, mesmo sem o contato com a água. Essa é uma técnica que contribui para a higiene do seu mascote, dispensando a necessidade de dar banhos convencionais de forma muito constante. Banhos demais podem acabar prejudicando a saúde dos animais, pois assim, a camada que protege a pele dos pets se desfaz mais facilmente. Isso os torna mais vulneráveis a fungos ou alergias, por exemplo. Por isso, é importante incorporar o banho seco na rotina. Quando o banho a seco em cachorro é a melhor opção? O banho a seco é ótimo para os mais diversos momentos. Quando está muito frio para um banho convencional, por exemplo. Ou se não, em filhotes que precisam ser limpos, mas ainda não estão com todas as vacinas tomadas, e assim, não podem ir para um pet shop. Também são ótimos para serem alternados com os banhos convencionais, para aumentar o espaço de tempo entre eles e preservar a saúde dos peludos. Existem diversos produtos disponíveis no mercado que são pensados especificamente para o banho a seco nos cachorros. Quais as vantagens do banho a seco nos animais? A primeira vantagem do banho a seco é que ele deixa o clássico cheirinho gostoso de pet limpo que nós tanto gostamos de sentir nos nossos melhores amigos. Mas não para por aí. Ele também ajuda a manter a higiene do seu melhor amigo em dia, podendo ser utilizado em cães de todas as idades e raças. Sendo prático e rápido, ele não ocupa muito o seu tempo e permite que você consiga dar o banho a seco em casa mesmo. Além disso, por contar com produtos próprios para essa prática, permite que os banhos aconteçam apenas com compostos que não agrirem a saúde do seu peludo. Assim, indicamos que você, tutor que quer garantir que seu bichinho esteja sempre limpinho e cheiroso, integre o banho a seco na rotina do seu pet. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Você já conhecia essa prática que te ajuda a manter o seu cachorro limpo sem dar banho? Se tem mais dicas acerca do tema banho seco, compartilhe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!